Bom dia, gente! Eu acabei de passar a minha roupa agora, coloquei a que tava na máquina, tudo no varal, já tá tudo estendidinha e agora eu tô indo lá no supermercado, que é onde tem o açougue que vende carne fresquinha porque eu preciso comprar os legumes também, né, pra tá fazendo as marmitas e eu tô saindo agora de casa, são mais ou menos agora 10h18 e vamos ver aí, né, o tempo que eu vou levar pra tá fazendo as marmitas porque eu tô achando que tá um pouquinho tarde e como eu cheguei de viagem ontem, não deu tempo de eu ir comprar a mistura, os legumes, porque eu cheguei um pouquinho tarde, eu tava com visita e eu deixei pra ir hoje então ao mercado mas eu indico que vocês sempre vão o dia antes pra tá fazendo as marmitas no outro dia que fica bem mais fácil pra gente É a segunda vez que eu tô preparando marmitinhas congeladas pra ficar mais prático aí a semana, né Gente, eu vou dividir essa experiência com vocês Olha, não tem coisa melhor pra uma dona de casa na vida deixar a comida pronta da semana congeladinha no freezer, né Vocês não tem noção, é muito prático, muito prático Eu só não sabia se a gente ia se adaptar, né tanto eu quanto as crianças e o Alex mas a gente gostou e a gente percebeu que a comida não muda tanto o sabor assim e é maravilhoso, né, a praticidade aí pro restante da semana Eu só tenho uma coisa a dizer, se você ainda não fez e tem vontade, faça Faça, que você vai passar pela experiência e vai ver como que... Nossa, é maravilhoso, você fica com o tempo livre aí no horário de almoço e jantar pra tá fazendo outras coisas na semana aí Tá bom? Meu Deus do céu, e logo aqui na entrada do supermercado Olha isso, que lindas as orquídeas Nossa, eu sou apaixonada por orquídeas Eu preciso até dar uma cuidada nas minhas que eu tenho lá bem pouquinhas e é a única flor que eu aprendi a cuidar Só que elas estão tão judiadinhas e eu acho que eu tô precisando replantar elas de novo pra... e colocar também, né, vitamina pra ver se elas dão uma melhorada Gente, olha o Vanish Gel que eu uso Eu diluo ele com água pra tá borrifando nas peças, né E o líquido que eu tô sempre falando nos vídeos pra vocês, ó eu achei aqui é esse daqui, ó Tá vendo? Ele já vem com a redinha na ponta, olha só Só que essa redinha que vem, ela não tira igual a embalagem do Mr. Músculo E a mesma redinha, ó Aí o Vanish Líquido que eu tô sempre comentando aí é esse daqui Maravilhoso, muito bom Só que eu não vou tá levando dele porque como eu já tenho a embalagem do Mr. Músculo e pra mim super funciona eu não vou tá levando não porque olha aqui, ó é 500ml é isso, né 500ml por R$31,59 acho que é muito caro e esse daqui que eu costumo levar, ó é 3 litros por R$58,99 às vezes eu encontro até mais em conta do que aqui então eu não vou tá levando líquido não eu uso a embalagem do Mr. Músculo mesmo até porque esse gel que eu uso eu dissolvo ele 120ml dele, 100ml em 400ml de água então rende muito e o litro que eu compro lá que vem 3 litros dura pra mim pra mais de 6 meses então compensa muito mais do que aquele que já vem pronto, né que é o líquido e aí ele fica muito mais caro o uso pro dia a dia olha, o filhazinho de tilápia que eu sempre pego é esse daqui aí, ó o valor dele é 63,59,19 só que quando falta um dia só pra vencer eles diminuem o preço ó, esse daqui de 64,38 por 32 tá vendo? e aí como que eu já vou tá fazendo as marmitinhas congelando eu vou aproveitar e levar esse daqui e aí